Já brotaram de novo as roseiras Junto à fonte do velho jardim Onde fizestes um juramento Só foi fingimento e teve seu fim Quantas juras de amor me fizestes Iludido eu acreditei Foram todos meus sonhos perdidos Fiquei esquecido de quem tanto amei Mas os anos que passaram foram Transformando tudo em grande dor Oh meu pobre coração Hoje chora teu amor Recordando os momentos felizes Junto dessas flores Nós dois juntinhos cheios de carinhos Nos falamos de amores esquecendo a dor Ao voltarem as noites de inverno E a neblina cobrir o jardim A tristeza irá me matando Estarei chorando esperando o meu fim Não importa que tenha esquecido O carinho que um dia te dei São lembranças de um amor vivido Que embora perdido Hoje recordei Mãe Mãe